Olá meus amores, eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma diquinha maravilhosa, tá? A pedido de uma amiga que ela é inscrita aqui no canal, me segue lá no Instagram. Então, antes de iniciar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o joinha aí, tá? Vai me ajudar bastante e também te convidar a me seguir lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o link do Instagram na descrição do vídeo e se você quiser me procurar, eu vou deixar meu nome aqui, tá? É arroba Fran Underline Amigurumi, tá certo, minha gente? Então, gente, eu tô aqui com a peça já pra poder fazer, né? É a demonstração como eu faço, como eu inicio e como eu finalizo com essa linha Encanto, tá? Eu tô com a linha Encanto e eu tô aqui com a agulha 3,5, a mesma agulha que eu utilizo pra trabalhar com o barbante 6. E aqui está a minha linha Encanto, que é a linha viscose, 100% viscose, tá? O tex dela é 7777, tá, gente? Então, você pode tá utilizando aí a agulha, aqui tá marcando, ó, agulha de crochê, você pode tá fazendo com a 3 até a 4. Eu utilizo a 3,5, tá certo? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu inicio e como eu finalizo. Então, eu tô aqui com a minha linha, a minha agulha 3,5, vou precisar de uma agulha de tapeceiro. Gente, eu não tenho a numeração dessa agulha, olha. Tá vendo? E a minha tesoura para fazer os arremates e tenho aqui também essa cola. Gente, essas colas aqui é muito boa. Eu utilizo dessa daqui. Se tem uma outra que você conhece, que também cola, né? Beleza, usa também. Eu uso essa daqui, ó, da Tecbond, tá vendo? Cola universal. Então, eu vou precisar da colinha, porque a gente precisa da cola pra colar, tá bom? Então, agora vamos iniciar aqui com... Meus amores, peguei aqui o meu fio, a minha agulha e aqui está o meu trabalho. Eu vou começar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Pego aqui o meu fio, seguro dessa forma, tá? Deixar a pontinha menor, né? Porque se for muito caro, não podemos desperdiçá-lo. Eu vou aqui, você pode começar em qualquer lugar. Eu vou começar aqui nesse ponto baixo, vou pegar aqui, ó, puxo pra cá. Vocês estão vendo que eu não dei nozinho na ponta da agulha e não amarrei, tá? Porque a gente tem que começar pra ficar bem bonito o ponto. Então, aqui eu vou vir no ponto seguinte, vou vir aqui no ponto seguinte e puxo aqui o meu fio, olha, fazendo um ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui novamente, ó. E aqui está a pontinha, tá? Vocês não arrematam agora. Fogar, mas não tem problema, você dá uma puxadinha. Então, agora eu vou trabalhar por toda essa volta, ponto baixíssimo em cima de cada ponto alto, dessa maneira. Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês quando chegar aqui no finalzinho, pra gente arrematar. Então, eu inicio dessa forma. Vou fazer aqui e já volto. Olha, fiz aqui toda a volta, olha, ponto baixíssimo. Cheguei aqui no início. Olha, aqui eu paro, tá vendo, ó. Aqui foi onde eu iniciei e aqui é o último ponto. Eu já fiz meu ponto, ó, meu ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui o meu fio. Cortei aqui o fio. Vou puxar aqui, olha, puxar. Tá vendo? Ficou assim. Eu vou colocar na agulha. Por isso, é importante uma agulha de tapeceiro. Passar aqui. Passa aqui na agulha. Venho aqui, olha, no primeiro ponto. Olha, repare que tá um pouquinho enfogado. Você segura aqui atrás, ó. Passa aqui, ó. Pegando as duas laçadinhas. Olha. Pega aqui, pegando as duas laçadinhas. Olha, de dentro pra fora. Ó. Pego aqui. Deixa eu aproximar mais, ó. Peguei aqui, passei aqui. Puxo aqui, olha. Puxei, ó. Venho aqui no mesmo espaço. Olha. Passei aqui, eu venho aqui. Aqui eu só dei um fiozinho, tá vendo, ó. Eu venho aqui, ó, no mesmo espacinho aqui. E levo lá pra trás. Olha, levei lá pra trás. Dou uma puxadinha. Esse é o segredo pra você. Olha. Aí você não sabe aonde começou, aonde finalizou. Olha, tá vendo? Ficou igual os demais. E aqui atrás, o que eu faço? Olha, repare que tem aqui as duas pontinhas. Eu dou aqui apenas um nozinho. Só pra poder unir mesmo as duas pontinhas. Dou dois, ó. Dou um nozinho e dou uma apertadinha leve. Olha, gente, como fica. Interessante. Fica igual os demais, ó. Tá vendo? Não tem como você saber onde foi a emenda. Agora, aqui vem um segredo, né, final. Agora, como eu faço com essas pontas? Dou apenas um nozinho. Eu passo, gente, ó. Eu passo aqui por dentro dos pontinhos, ó. Você pode passar com agulha de crochê mesmo. Você pode passar com agulhinha de tapeceiro. Ó. Aqui, ó. Por debaixo desses pontinhos. Eu vou passando. Vem apertadinho, ó. Pego aqui apenas uma perna, tá? Essa perna aqui, que tá desse lado. Eu vou pegar essa perna e vou colocar na agulha. E vou passando. Olha, fazendo o zigue-zague. Ó. Vou puxar pra cá. Por debaixo, certinho. Vou passando aqui, ó. Esse daqui eu passei pra cá. Aqui eu passo pra cá. Ó. Puxo aqui. Se o fio é muito pequenininho, tá vendo, ó. Você passa primeiro a agulha. Você coloca a agulha aqui, ó. Passando agora o contrário. Vem pra cá. Passa aqui por debaixo. Eu coloco novamente aqui o fio na agulha. Vem aqui. Passa aqui a agulha. Olha. Coloca aqui. Puxa aqui novamente, ó. Passei aqui por três pontinhos. Você pode passar por baixo de vários pontinhos. Fica bem feitinho. Fica bem feitinho, gente. Olha. Tá vendo, ó. Mostra assim. Tá? Essa ponta eu puxo pra cá. E essa daqui eu faço a mesma coisa. Vou passando aqui por entre os pontinhos. Pra cá, pra cá, pra cá. Fazendo o zigue-zague. Tá bom? Eu vou passar mais por alguns pontinhos. Eu gosto de passar por debaixo de uns quatro, cinco. Vem aqui, ó. Agora, do contrário. Vem aqui. Coloca aqui novamente a linha na agulha. Puxo. Viro o contrário. Passar mais um aqui, ó. Vem aqui. Gente, ó. Não precisa deixar um pedaço grande. Você faz esse processo. Passa a primeira agulha. Depois... Tá vendo? Agora, ó. Aqui, tá vendo? Aqui eu vou passar um pouco de cola. Eu passo essa cola. Gente, essa cola é muito boa, tá? Tem cola pano também. Dizem que é bom. Mas eu não usei ainda. Eu uso somente essa daqui pra colar as pontinhas dos meus arremates. Olha. Coloca aqui um pouquinho. Aqui. Ó. Coloca aqui. E segura um pouquinho. E aqui você pode cortar. Vou cortar aqui pra poder... Ó. Ficou essa pontinha aqui. Você tenta aqui, ó. Olha. Aqui pra dentro. Gente, fica um arremate tão perfeito. Olha que lindo. Então, gente. É dessa forma que eu arremato. Essa outra aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou andar aqui, ó. E vou colar também. Tá? E fica assim. Lindo, maravilhoso o trabalho. Olha a frente. Você não sabe aonde a gente inicia. Aonde a gente finaliza. Então, essa é a diquinha de hoje, tá? A pedido de uma escrita maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim. E até o próximo vídeo.